Bom, olá pessoal, bem-vindo, eu sou o Dan Robson, mas nada já deixa aquele like no vídeo, se inscreve no canal, vamos falar um pouquinho sobre, ontem teve a premiação no The Game Awards, né, de 2023, e aonde foi mostrado a data oficial do lançamento da nossa nova expansão do Warframe, Sussurros na Parede, disponível no dia 13 de dezembro, ó, o próximo capítulo do Warframe ganhou uma nova data oficial, tá, então a gente vai ter aqui, né, dia 13, uma quarta-feira, ó, conforme revelado, durante o The Game Awards 2023, o próximo arco narrativo épico do Warframe será lançado em todas as plataformas, em todas as plataformas, hein, dia 13 de dezembro, Sussurros na Parede. Quando eu dou uma olhadinha aqui no trailer, pra te acompanhar um pouquinho, uma coisa que eu assisti no trailer, gente, achei interessante, tem dois fatores, vai ter uma Glaivezinha Prime voando ali, olhei, você vai voltar a Glaive Prime, e também, né, no finalzinho do, quase no trailer, vai ter um trem passando, né, e aí o olho que tudo viu, que é essa referência da próxima expansão, que vai trazer aí o Warframe 1999, interessante, hein, vamos dar uma olhadinha aqui no nosso trailer aqui, deixa eu vou no comecinho pra te assistir. Por gerações, você dormiu, hein? No purpose, no call to wake you, but now, you have changed everything. The littles I has seen you, the Tenno. Uma sominha Prime ali, né, ó lá, a Glaive Prime, ó lá, a Glaive que eu falei pra você voando ali. Será que vai voltar? Ó, o Grimório, que é a nova arma secundária, na mão do nosso Excalibur. Esse é o novo Boss, que a gente vai enfrentar. Vamos ver se vai ser difícil, né, ou não. Tem várias partes, né, pelos vistos ali, né. Ó o trem, ó o trem que passou, o trem ali, a referência Warframe 1999. Olha. Onde tudo começou? Esse aí seria o olho que tudo viu, hein. Tudo viu, começa, ó, 11h59, meia-noite, o relógio lá no fundo dele, lá. Beleza, então tem aí algumas coisas que vão ouvir também no jogo. Também aqui, provavelmente vai ser um novo Cavat, aparentemente, né. Tem aqui algumas coisinhas novas pra nós aqui, beleza. Seguinte, aí ele mostra aqui, ó. Confira a mais recente e fascinante prévia sobre o que esperar na próxima semana, quando os mistérios deixados por Albert Entrati, beleza. E o homem, o homem da parede, quer ser o Sussu na parede, né. Ó, então, ó que legal, gente. Também vai vir o novo Warframe aí, ó. Warframe número 55, o Corvex. Ele parece, sabe o que? Um Atlas, né, de concretão aí. O legal que eu tava lendo aqui também, gente, que ele vai ter uma vida extra, tá. Então, você vai ter aí, vai vir uma arma com ele, com ele. Então, vamos descobrir se ele é bom. Vamos ver, né, se vai ser um bom pra sobrevivência ou não. Será que vai ser bom? Os últimos que vieram, ó. Dagraf, Culeiro, vieram bom. Eu gostei dos Warframes, tá. Ó, e também agora vamos falar sobre a segunda arma, né. A arma secundária. Novo tipo de arma manuscrito. Um Grimório, né, ó lá. Atualizações, Sussu na parede. Dará cada T no seu próprio Grimório. O primeiro é um tipo de arma totalmente novo. Manuscritos, né. Planejamos adicionar mais variações a essa categoria em atualizações futuras. Enquanto isso, você poderá aproveitar os mods. Bom, vamos descobrir, né. Porque aí você teria, tipo, né, como se fossem umas magias. Vai ter uma coisa interessante. Bom, também tem os novos cenários. Vai ter uma skin pro Sivagoff, né. Uma skin aí voltada como o que é aqui, ó. Obtenha nova skin Deluxe Marítima para o Warframe Sombrio com a coleção do Sivagoff Glaucus. Inspirada na mesma estética aquática do Droid Hakan. Beleza? Bom, vai ter também os novos modos de jogo. Vão vir também, ó. Alquimia, né. Liberte o seu alquimista interior. Experiência de transmutação. Assassinato, né. Cássia, assassine, fragmentos ao defender um olho que tudo vê. E células netra. Procure células netra trocadas, tocadas pelo Void no laboratório do Albert. Para desvendar seu conhecimento secreto. Bom, agora o mais importante de tudo, gente, é com relação ao Cross Save. O que acontece? Eles vão liberar agora para dezembro, tá. Então vai estar um grupo seleto, entre aspas. Mas será para as pessoas, pelo que eu entendi ali, para quem tem conta antiga, né. O pessoal que é do pacote fundador. Vai ter esse acesso aí para poder estar experimentando jogar em multiplataforma. Aos poucos eles vão liberar para nós, mortais, tá. Ó lá. A partir de dezembro, o primeiro grupo de tênus poderá acessar o seu progresso do Warframe em diferentes plataformas. Crie uma conta no seu momento de progresso multiplataforma e continue evoluí-la. Não importa onde você escolha jogar. O primeiro grupo de tênus ganhará acesso a essa funcionalidade com autorizações e sussurros na parede. Após isso, o acesso continuará a ser implementado em fases. Então o que eles querem fazer? Porque vai ser um rolo, hein. PC, né. Xbox, Playstation, Nintendo, Switch. Para não criar confusão, né, e não ter gente perdendo conta aí, acho que vai fazer um pouquinho, testa, libera, até realmente ele ser liberado para todo mundo aí. Provavelmente vai ser dezembro esse teste. Eu acho que mais uns dois, três meses, tipo até março, deve liberar um pouco para nós aí, para todo mundo. Então vai ser bacana que você pega o seu celular, é que não tem celular aqui ainda, né. Mas eu sei que o pessoal do iPhone, o pessoal de Android está no CES ainda, né. Então a ideia é que a gente possa pegar o nosso celular, o nosso console. Eu não tenho console, né, então nem funciona. Mas a minha ideia, pelo menos para mim, eu posso pegar assim, uai, eu estou viajando, né. Eu pego minha continha lá, entro no celular, faço algumas coisinhas na foja, faço umas missõezinhas e posso estar jogando. E fazendo login também, né. Que é importante fazer login diariamente. Falou, gente. Então não esqueça, vou fazer um resuminho, então, no dia 13, né, que agora na próxima quarta-feira, vai vir aí nossa expansão. Sua parede. Temos também aqui mais algumas coisinhas implementadas no jogo. O novo Warframe, Corvex, né, o Siglimore, que é as armas secundárias. O novo cenário, o novo boss, uma skin, tá. Mas o mais importante que a gente vai ter aí para começar a experimentar os primeiros passos do Cross Save. Falou? Então eu queria também aproveitar e te convidar a participar das nossas lives a partir das 18 horas. Mas eu confesso que esse mês de dezembro eu estou fazendo live quase todos os dias, tá. Mas você vai fazer nossas lives a partir das 18 horas e eu vou estar aí fazendo sorteios, trocando ideias, tirando dúvidas, jogando junto. Falou? Então, mais uma vez, valeu por ficar até aqui, o finalzinho do vídeo. Deixa o like no vídeo. Espero você dia 13. Dia 13 vão estar desde de manhã, viu. Toma café da manhã, ligar a live e esperar vir a atualização aí do novo Sussurro da Parede. Vai ser interessante, hein. Falou? Deixa o like no vídeo. Até mais. Valeu. Espero você aí na nossa live hoje. 18 horas, estou online. Pode colar. Vem aí. Até mais. Tchau.